Fala galera, beleza? Aqui é o Alisson e está começando mais um vídeo aqui no Conexão Tech Tudo bem com vocês? Tanto tempo que eu não venho aqui no YouTube, assim, eu fico naquela Vou, volto, sumo, trago um vídeo ali, um vídeo aqui, mas é isso Se vocês ainda estão inscritos, a galera que está aqui ainda, deixa o like nesse vídeo Prometo, né? Prometo que voltarei com novidades Aliás, como vocês já viram no título desse vídeo, né? Eu tenho uma novidade bastante interessante e eu vou voltar com alguns vídeos aqui Para poder trazer algumas coisinhas a mais para a gente poder aproveitar, né? Não é sempre que a gente tem um aparelho legal desse em mãos Então eu comprei a minha Echo Dot de quarta geração Já queria comprar de terceira, né? Já gostava muito de ver as Echo por aí Chegou o momento, comprei a minha Echo Dot de quarta geração Olha ela aqui que linda Combinando, né, gente? E antes de mais nada, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo Ajuda aí esse cara que, enfim, já está há 400 mil anos no YouTube, né? Ainda está aqui desse jeito, ainda com o dia mais investido Mas a gente está aqui com humor, né? A gente tem que ter um pouquinho de humor, né? Para poder seguir a vida Mas de coração, trazendo novidades aqui para vocês Alexa, vamos fazer um unboxing agora Desculpe, não conheço essa Ah, meu amor, mas você vai conhecer agora E para esse vídeo começar e você acompanhar esse unboxing Alexa, apaga a luz Tudo bem Estou com a luz aqui, a sua vez Alexa, acenda a luz novamente Tudo bem E vamos lá para o vídeo Valeu Vamos abrir aqui Sempre vamos abrir coisa nova, né? Lacre tirado E vamos Oh, my God Logo aqui na caixinha, né? Como a gente já pode ver Tem algumas especificações Lembrando que vocês quando comprarem Vocês podem baixar o aplicativo da Alexa, né? Então aqui a caixinha bem bonita Olha Aqui temos a nossa amiga Alexa Alexa Aqui vem com um manual Bem lindo Olá, Echo Dot Aqui explicando, né? Conhecendo a sua Echo Mostrando algumas coisas E aqui tem a fonte de energia Alexa, ela não tem uma bateria, gente A Dot, ela não tem Ela funciona diretamente na tomada Pela proposta do dispositivo Que é um dispositivo mais home Ele não é uma caixinha de som Para você transportar por aí Vamos deixar a fontezinha aqui do lado Vamos agora aqui Como é que a gente abre? A gente abre assim, ó Puxando Opa Oh, my God Pô, Deus Quanto tempo que eu não faço um vídeo para o YouTube, né? Jesus Cristo Nem sei mais fazer Essa aqui é a Echo Dot De quarta geração Bem bonitinha Aqui no fundo tem a saída de alimentação E a entrada P2 Aqui embaixo Temos o sorriso da Amazon Sorria, Amazon Você está no meu canal Patrocina, por favor Manda para o listinho Aqui tem o LED, né? O LED de identificação da Alexa E aqui em cima temos os botões O botão de fala O botão de voz Dois botões de volume Mais e menos E o botão para cortar o microfone, né? Para quando a gente não gravar um vídeo Ficar chamando Alexa, Alexa, Alexa Ela vai responder sempre Caixinha super simples Bonita e prática Do jeito que a Amazon gosta Nossa, bonita aqui Enfim, conectada Aqui um pouquinho Mostrar um pouquinho mais de perto Para vocês, né? Os botões físicos O designer Ela que tem um alto-falante De 1.6 polegadas, né? A gente chama uma boa caixa de som Mas ela não é só uma caixa de som Eficiente, né? A Alexa aqui que promete Fazer uma automação da nossa casa A controlar uma lâmpada A controlar uma TV Era um interruptor Então, a vantagem desse dispositivo É que a gente pode fazer Várias outras coisas Além de ser uma excelente assistente virtual Então, se vocês já curtiram esse vídeo Deixem aqui nos comentários de vocês Perguntas ou dúvidas sobre a Alexa A gente vai vir aqui Para eu e a Alexa, né? Vamos voltar aqui novamente Para poder responder Essas perguntas de vocês E trazer mais vídeos Com mais curiosidades Dessa bonitinha aqui, né? Alexa Gosta do meu canal no YouTube? Puxa Eu não sei te responder isso Amino Não fique preocupada não Que no instante você gosta E vocês Continuem aqui, viu? Que vai ter vídeo ainda Valeu Beijo E aí No instante você Eu não sei E aí E aí E aí E aí